A gente tá aqui no backstage, com o pé da Carlota, com o nosso convidado ilustre, que não sabia que esse convidado veio de Raider. É isso mesmo, né, Jard? Sim, você tá ligada. Sim, então, eu tô ficando cada vez mais ligada. E você tá ligado? Tá ligado? Tô mais ou menos ligado. Tô sabendo de coisa. Ai, ó, você tá aqui com uma missão de humilhar a gente, que é pra isso que a gente vive, né? Então, o que você propôs aí pra gente fazer, pra gente, sei lá? Vai ver o seguinte, quando eu lá no programa faz bastante beatbox, porque o Rafa é bom na rima. Então, eu vou fazer um beatbox e quem for bom na rima, começa a entrar no bagulho. Aí, se uma parar, outra tenta continuar e a gente vai até... A gente voa no rímel, é outra coisa. E quem não for na rima... É rímel, é rima. Quem não for na rima, vai na batida, vai na comemoração. Tá bom. Então é isso. Eu tô torcendo pra vocês. Peraí, qual batida aqui é? Quem quiser o Mickey, eu prefiro batida só de vodka. Ah, maravilha. Eu acho que a Carol é a nossa representante da rima. Então tá bom. Então vamos o seguinte. Vamos de... A culpa é da Carlota e culpa é do Cabral. Ah! Pode ser o tempo. Boa! Volta pra fuder, hein? Quero ver a alocação. Uh! Ó, vê se esse beat aqui tá maneiro. Como minha câmera? Se liga. Vamos lá. A culpa é do Cabral. Não vai mal, agora tem. A culpa é da Carlota. Mas na Carlota não tem... Cambota. A culpa é da Carlota. Então não peguem na minha xoxota. A culpa é do Cabral. Então chupa aqui o meu pau. Eu achei que foi tudo certo, mas vamos voltar. A única rima que eu tinha era a Carlota com xoxota. Acabou com a minha rima, Brasil. Introdução. Sabe qual é o programa que só tem animal? Não é na sua casa, é na culpa é do Cabral. Meu amigo, agora não tem mais cambota. Agora tem a Cris, porque é a culpa é da Carlota. A culpa é do Cabral, é um problema... A culpa é do Cabral, é um programa sem problema. Comecei na Carlota pra parar de vender Telecena. Telecena, yo! Tele-do-lo! A culpa é do Cabral, é um programa bem legal. O problema é dos meninos, é que não faz um anal. Cabral, você não conhece o Cabral. 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 Arrasou, Bruna! Maravilhosa! Eu amei. Diagão, e aí? Você achou que a gente mandou bem? Como é que foi? Eu que chamo de arregaçado, com certeza. Todo mundo votou pra fuder. E eu queria deixar claro pra geral. A culpa não é mais do Cabral, a culpa é da Carlota. Então dá moral pras meninas, certo? Chama! Ae! Gente, ó...